Contagem regressiva para o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é uma data muito especial, por isso a Designer está com uma nova promoção. Você compra na Designer e paga com cheque direto para 60 dias, e este dividido em 4 vezes. Te admirei desde os primeiros minutos da minha vida e continuarei te admirando. Feliz Dia dos Pais. Dê um brilho a mais na vida do seu pai com a Designer 3544 4728. Obrigado.